Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim rapaz, esse jogo já está disponível pra todos aí, tá dando o que falar de maneira positiva, cara, muita gente tá curtindo, inclusive a gente, estamos fazendo muitas lives aqui no canal dele, jogando online, aprendendo com vocês que tem sido muito divertido, mas no vídeo de hoje, cara, como vocês já viram aí na nossa thumbnail, nossa thumbnail na verdade, né, a gente precisa mostrar pra vocês, pessoal, uma parada bem divertida nesse jogo aqui, que é um show à parte, diga-se de passagem, com relação a personalização dos bonecos aqui e o que o Tekken 8 possibilita a gente a criar com cada um dos bonecos ali, com base no que tá disponível em termos de acessórios, roupas e tudo mais, então se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, estão chegando nos 100 mil inscritos, ajudem a gente aí nessa empreitada, beleza, pessoal? Antes de eu mostrar pra vocês as peripécias que eu fiz aqui, como vocês viram aí na nossa thumbnail, eu preciso só trazer uma informação aqui, tá, pessoal, que algumas pessoas eu vi que estiveram com dúvidas na nossa live sobre como nós desbloqueamos novos trajes alternativos que na personalização aqui estão bloqueados e também acessórios diferentes pra cada um dos personagens, tá? É bem simples, na real, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, primeiro de tudo, ó, eu já deixei alguns menus aqui que eu mais utilizo nos favoritos, tá? Tem como vocês fazerem isso em cada um dos menus aqui, e aí você vai entrar em Super Batalha Fantasma, que a gente habilita esse menu aqui quando a gente finaliza o modo arcade E aí, ó, é bem simples, cara, pra gente poder desbloquear essas roupas alternativas e acessórios Vocês estão ligados aqui, ó, quando a gente acessa essa Super Ghost Battle, esses diferentes personagens aqui, esses diferentes fantasmas com essas... Com esses baús, vamos dizer assim, nas suas cabeças aqui do lado dos nomes Pois é, cada personagem desse aqui, cada avatarzinho desse, com esses baús, representa um item desbloqueável pros personagens Que pode ser justamente um traje alternativo, né? A roupa completa do boneco e tudo, que tem alguns ali que estão bloqueados sim na parte de personalização Assim também, assim como os acessórios que a gente pode conseguir pra cada um desses personagens Então, cara, basicamente é isso Basta a gente vir aqui na Super Ghost Battle e enfrentar esses avatarzinhos que tem esses baús aqui em cima da cabeça deles Aí a gente vencendo a luta, a gente desbloqueia esse respectivo item Mas, ao mesmo tempo, a gente pode acessar aqui também o modo arcade, ó Deixa eu só ver aqui Voltar aqui novamente Porque eu lembro que eu tinha acessado o modo arcade lá, na parte inicial E tinha alguns personagens lá também, alguns avatarzinhos lá dentro Com alguns baúzinhos também em cima da cabeça deles Deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra poder mostrar pra vocês, ó Reparem, ó, aqui dentro também tem, ó A Prim, tá vendo que ela tá com um baúzinho na cabeça dela? Pois é Temos mais alguns aqui também, ó Nicky, Beachy, tá vendo? Então, ó, é sempre bom a gente dar uma entrada aqui só pra conferir se aparece algum avatar também Com esses baúzinhos dourados aqui pra gente poder enfrentar e conseguir os itens deles Então, é isso basicamente, tá, pessoal? Que a gente deve fazer pra poder desbloquear os trajes alternativos E também diferentes acessórios aí pros personagens pra gente poder utilizar Agora, vamos lá pras peripécias que eu já cheguei a fazer aqui Esse negócio que tá muito bom, mano Se a gente vier aqui na personalização dos bonecos, pessoal, vamos lá A gente tem aqui os diferentes personagens e tal Eu vou mostrar pra vocês alguns que eu já fiz com a nossa querida June Vocês vão reconhecer alguns desses personagens aqui, tá? Ó, primeiro nós temos aqui, marromeno, uma Claire Redfield que eu tentei fazer Vocês podem conferir aqui a personagem, ó Com as roupas que estão disponíveis pra ela no momento Pelo menos eu tentei fazer mais ou menos uma Claire Redfield aqui do Resident Evil, ó Até que os olhos ali eu esqueci de mudar, ó Mas, cara, fica muito, muito da hora ainda assim Alguns aqui ficam bem similares mesmo com as roupas disponíveis, tá? Vocês já devem ter visto alguns aí pela internet afora De Ryu, Ken e tudo mais, né? Aqui, por enquanto, eu criei alguns de Resident Evil mesmo E... deixa eu ver aqui, deixa eu voltar Criei um de Dragon... criei dois de Dragon Ball também, ó Mais um aqui da nossa querida June Eu tentei fazer marromeno também aqui Com as roupas que tinham disponíveis, os acessórios disponíveis Uma Jill Valentine com a June Ó, ficou bem legal aqui também na personagem Dá uma diferenciada boa, né, cara, nela Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de descaracterizar tanto assim Os personagens que eles gostam de jogar e tudo Mas é bem legal a gente fazer, sabe? Então essa daqui é a June, que eu tentei fazer mais ou menos no estilo aqui da Jill Valentine Com as roupas disponíveis E aí, nós temos aqui também, pessoal, ó Essa daqui ficou bem legal, cara Eu achei mais legal até do que a Claire e a Jill que eu tentei fazer, ó Que é a tifa do Final Fantasy Vocês lembram que o Harada tava aí na internet, no Twitter dele, né? Dando uma tiçada nos fãs com relação a eles trazerem a personagem como uma convidada pro Tekken 8 Mas enquanto ela não vem de maneira oficial A gente pode sim dar uma criada aqui numa tifa Utilizando a June ou as outras mulheres que tem no jogo aqui também Mas eu acho que a June casa melhor, né? Com a personagem E fazer a nossa tifa aqui Do Final Fantasy, por enquanto, no Tekken 8 Agora, voltando ainda pra personagens aqui de Resident Evil, né, cara? Eu peguei a Asuka e criei uma Ashley também aqui, né? Pro delírio do nosso querido Leon Que pira com o Leon Help, ó Ficou bem legal também com os acessórios disponíveis Dá pra gente poder brincar um pouquinho, ó Deu pra gente criar mais ou menos uma Ashley aqui também Acho que combinou bem com a Asuka, né? Nesse sentido Ficou bem, mas bem legal mesmo Poder jogar com a personagem com essa skin aqui, né? Diferenciada, vamos dizer assim A nossa querida Nina Eu tinha visto aí pela internet afora, cara Algumas pessoas criando esse outfit dela Eu fui testar aqui de fato, mano Olha só isso aqui, caras A nossa querida Nina Simplesmente caracterizada de Ada Wong Do Resident Evil Cara Ficou top demais Essa daqui foi uma das mais tops, assim, que eu achei Com o que a gente tem disponível dentro do jogo Que a gente consegue criar, sabe? Então, assim, ficou muito, muito, muito da hora Show de bola demais O vestidão vermelho e tudo, sabe? E a personagem em si, ela já é muito bonita Então, a gente fazer essa criação aqui Ficou realmente muito da hora Basicamente, eu peguei só uma roupa dela aqui, ó De corpo inteiro mesmo Que é esse vestido aqui E troquei a cor dele Esse daqui eu acho que combina mais Mas A gente tem que desbloqueá-la na luta secreta Entendeu? Na luta secreta não Na Super Ghost Battle Esse traje alternativo aqui Se bem que esse daqui Também não tá ruim, não Tá muito boa Mas, vamos lá Tem mais alguns aqui que eu criei Que eu quero mostrar pra vocês também, cara Que ficou muito da hora Temos aqui também O nosso querido Lars Alexanderson Cadê ele? Aqui, ó, o Lars Olha só o que eu acabei criando aqui Com o Lars Eu dei uma Criada aqui Numa espécie de Goku Super Saiyajin 2 Ainda dá pra gente poder colocar, cara Eu até esqueci de pôr Uma aura azulada no personagem, ó Pra ele justamente ficar com a aura Do Super Saiyajin 2 Do Super Saiyajin Blue, ó O cabelo dele já é um pouco espichado Pra cima Então acho que acabou combinando Muito bem, saca? E realmente ficou bem Daora isso daqui, mano Vou poder jogar com personagem E tudo mais Imagina só, cara Você jogar com um boneco assim Vendo tipo um Goku da vida É muito louco Muito louco As opções de personalização do Tekken 8 Estão uma coisa assim Absurda, cara De boa Porque Você pode comprar tudo O que tem ali Bloqueado Com moedas do próprio jogo Que a gente ganha bastante Jogando online E os outros modos do jogo Disponíveis ali também Assim como A gente pode ir desbloqueando Lá na Super Ghost Battle Saca? Então isso é uma coisa Muito, muito Daora de se fazer Então a gente tem o Lars aqui Que eu mostrei pra vocês E o Victor Eu tentei criar Marromeno Um Chris Redfield Aqui também Porque ele tem uma roupa Que lembra um pouco A roupa do Chris Lá no Resident Evil 5 Então, ó Eu acabei colocando Essa roupa alternativa Aqui mesmo De corpo inteiro Completa E aí, ó Dei uma mexida no cabelo Tirei a barba E tudo mais ali E aí lembra Marromeno aqui Um Chris Entendeu? Ficou bem daora E o Victor Ele, pô Militarzão da massa A roupa dele Tá vendo? Muito Show Muito show mesmo E aí, como eu disse, né Algumas pessoas acabaram Criando uns Ryu e Ken Por aí Dá pra gente poder Criar tranquilamente Um Leon Deixa eu até mostrar Pra vocês aqui Rapidão Pegando o Jin De exemplo, ó A gente acessar aqui, ó Só pra vocês entenderem E pra vocês verem também Como é que vocês podem Brincar com isso, né A gente pega um cabelinho Aqui, ó Ó, esse cabelo Eu tô com 43 milhões Ali, mano De moedas Então dá pra poder Gastar tranquilo aqui, ó Compre esse cabelo Ó Show de bola Já colocamos um cabelinho A gente volta aqui Vai nas roupas Corpo inteiro Não, no corpo inteiro não Parte superior A gente tem uma aqui Projetada Pro Leon, mano Que é essa daqui, ó Aí, ó Aí a gente pode vir aqui No esquema de cores, ó E mudar A jaqueta dele Tá com essa cor aqui E a gente pode colocar De repente um Ó Mudar a coloração dela aqui Uma corzinha secundária Deixa eu ver se é da blusa Não, ainda não é da blusa Tá aqui Agora já é da blusa A gente colocar Sei lá Eu não lembro exatamente Qual que era a cor É uma espécie de azul, né Um azul mais escurinho Uma coisa assim Bom, como eu só tô dando Exemplo aqui pra vocês Não vão demorar muito Aqui não, ó Show de bola Já colocamos aqui Agora a parte inferior É, a gente pode deixar Deixa eu ver Tem uma calça aqui pra baixo Ou no estilão militar Se a gente quiser, ó Por exemplo Aí, ó Aí a gente muda a coloração Da calça aqui também Deixa eu ver Ó, mais ou menos aqui Combinando com a jaqueta Só poder demonstrar mesmo Aí, ó Já temos aí Mais ou menos aqui Um Jim Kazama De Leon Kennedy Do Resident Evil também Entendeu? Então assim, cara As opções de customização Do jogo Elas estão muito divertidas De brincar Entendeu? A gente pode pegar Vários tipos de personagens Que a gente curte E tentar montar eles Aqui nos personagens Entendeu? E a gente vai desbloqueando Mais coisas Acredito que eles possam Ir incrementando Cada vez mais também Essa personalização Com novos itens Pra gente poder criar Esses bonecos aqui Estimular a nossa criatividade E se vocês procurarem Pela internet afora aí Cara, vocês vão ver Que tem muita coisa Louca e da hora Que a galera tá criando Entendeu? Coisas assim Que a gente nem imagina Que é possível A galera tá fazendo Manja Aí a gente pode salvar Aqui e sair Vai tirar uma fotinha Beleza? Concordamos aqui Aí quando sai A gente vem aqui Deixa eu até só demonstrar Pra vocês A gente vem aqui No modo de treino Rapidinho Escolha aqui Do lado esquerdo Vai no personagem Que a gente quer Já tá no Dino Quadrado aqui Aí a gente abaixa A gente já tem Aqui o personagem Devidamente selecionado Deixa eu pegar Aqui um outro Só pra gente poder ver Cadê o nosso querido Lars? Aqui embaixo Aí ó Leon versus Goku Vamos ver aqui Só acessar aqui Rapidinho a fase Muito bom Aí ó Temos aí O nosso querido Leon Contra o Goku Cara Simplesmente Muito Da hora Esse negócio Velho Bom Mas é isso Meus amigos Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho Trazendo aqui Pra vocês Esse esquema Do modo de personalização Que o jogo tem Mostrando aqui O que eu pude criar Até o momento O que vocês podem também criar Eu esqueci de mostrar Mais um Pra vocês aqui Velho Rapidão Rapidão Pessoal Esse daqui Eu não posso deixar De mostrar pra vocês Cara Inclusive foi o nosso querido Maikão Que me deu essa dica Mano Essa ideia Vejam só Aqui Ai Deus Vamos lá Ó Nosso querido Kazuya De Vegeta Minha gente Olha só Cabelinho já Projetado pra cima A gente bota aqui Uma blusa E uma calça azul Cabelinho E a sobrancelha Lorin Super Saiyajin E tal E aí a botinha Aqui embaixo Toda branca também Temos Mais ou menos Aqui também Um Vegeta Super Saiyajin No Tekken E é isso Minha gente Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho Comenta aqui embaixo Se vocês já criaram Algumas coisas Peculiares Nesse modo de personalização E o quanto vocês estão Curtindo aí Jogar o Tekken 8 Lembrando que nós estamos Fazendo lives Aqui no canal do game Também Jogando online Trocando ideia com a galera Aprendendo com a galera Também tá sendo muito divertido Espero que vocês tenham Curtido minha gente Deixa aí seu likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não ter dedicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuimos Galera Tchau 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 Obrigado.